Que é de um rapaz que eu não sei se foi uma desculpa esfarrapada ou se... Você sentiu sinceridade nele na fala dele ou não? Ah, eu senti um pouco de sinceridade, mas uma hora dessas, quando o cara tá algemado e depois de tentar correr da polícia duas vezes, ele aloitou com os policiais, tá? Ah, ele brigou, foi pra porrada! Olha só, olha isso, Claudio, ele foi preso na frente da mãe. Quando a polícia deu voz de prisão pra esse rapaz preso por tráfico, a mãe dele gritava, pelo amor de Deus, não leva o meu filho preso. Olha que vergonha que passou esse menino de 20 anos, mostrando muito bem que o crime não compensa, né? Reportagem na tela pra você. Olha, é impressionante, a polícia é incansável. Todos os dias, em Cuiabá e Vaz da Grande, tem apreensão de drogas e prisão de traficantes. Hoje, no ano, um batalhão da polícia militar da região do Altos do Cochipó, em Cuiabá. A investigação começou lá. Prenderam esse jovem de apenas 20 anos, que na casa dele, na residência dele, aqui em Vaz da Grande, em Nova Vaz da Grande, encontraram com ele várias porções de maconha, balança de precisão. E o jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Mas resistiu à prisão, viu? Houve luta corporal entre ele e o sargento da polícia militar. Acabou sendo preso, algemado. Nesse momento, tá aqui, ó, na central de flagrantes de Vaz da Grande, e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Eu conversei com o rapaz, Claudio e amigos telespectadores. E ele falou o seguinte, que é a primeira vez que ele estava traficando drogas. E que tem trabalho fixo. E que o objetivo era só ter uma renda a mais. A droga é sua? Sim, senhor. É sua? É. Quanto tempo você já trafica droga? Tem dois meses, senhor. Dois meses? Sim. Você já tinha passagem antes? Não, senhor. Não? Tem família, esposa, filho? Tem minha mãe e meu irmão, senhor. Sua mãe e seu irmão, o que você acha que eles vão pensar agora de ser? Decepção, né? Você acha que vale a pena? Não vale, não. Vale não, né? Você nunca puxou cadeia? Não, senhor. Nunca? Não faz ideia do que é grade ainda? Não, senhor. Quantos anos o senhor tem? 20, senhor. 20 anos, cara? Você acha que agora você aprende a lição? Sim, senhor. Quando você sair? Mudar de vida, né, senhor? Estava com emprego? Estava, sim, senhor. Estava trabalhando? Sim. Decidiu fazer um dinheiro a mais vendendo maconha. Sim, senhor. Não vale a pena? Não, senhor. Qual que é o bairro lá? Nova Iza Grande, senhor. Nova Iza Grande, senhor. Você entrou nessa por quê? Amizade? Não, senhor. Por isso que eu posso ajudar um financeiro dentro de casa, né, senhor? Porque eu ganho pouco ao trabalhar durante o dia. Muitos pensam que a polícia é só passear de viatura, como eu já vi muitas pessoas dizendo, mas não é bem isso, não, né, nosso trabalho é bem atípico, né, todo dia é uma rotina diferente e hoje foi assim, né, o suspeito tentou lutar com a guarnição, não obteve êxito, tendo em vista que a guarnição está preparada para diversas situações. Nós recebemos a informação de que havia um tráfico de entorpecente no bairro Nova Iza Grande, deslocamos até o local e vimos pela grade do portão que o fundo do conjunto habitacional de kitnet ali havia vários indivíduos, parecia fazendo venda e uso de entorpecente, ao perceber a entrada da guarnição, tentaram empreender fuga. Entretanto aí o infrator conduzido aí foi puxado pelas pernas e este caiu o solo e machucou um pouco. Foi feita a entrevista com ele e este confirmou que estava fazendo a venda de entorpecente, foi feito busca na residência. Encontraram essas porções que vocês visualizaram na imagem. Este de fato confessou a venda do entorpecente, disse que era para complementar a renda, tendo em vista que está passando por uma fase difícil. Durante a voz de prisão, este vendo prantos da sua mãe, negou-se a ser conduzido e mais uma vez foi tentado fazer o aljamento nele e vindo a fazer a luta corporal e ficando nessas condições. Está aí o trabalho do 9º Batalhão da Polícia Militar que começou em Cuiabá e terminou em Varja Grande na noite de segunda-feira. As imagens são de Marcelo Santana, Evandro Mato Grosso, para o Mais Mato Grosso. O, o!